Ó, 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 olha o pique das cria, caralho! Toma! HG tão fino, solta a putaria porra Vá na sequência do HG Esse é o Matheus Rider, o mustre do momento Assim! Vá na sequência do HG, vá na sequência do Tompa Vá na sequência do HG, esse é o gostoso Para a sequência, não joga, joga Para a sequência, não toma, toma Para a sequência, não joga, joga P.H. Lucas é foda Para a sequência, não toma, toma B paparapá B paparapá Tem babado não nigga, até os Reiter É só humildar A durosso, é pancareca Olha o pique dos cria, caralho HG tão simples, solta a putaria porra Para na sequência do HG Para na sequência do Toma Tô 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 Ai Calica, bateu o Jade no YouTube Puta parada, que Deus? Não, 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 não Come on, come on, come on, come on, come on